Olá, eu queria começar hoje um tópico diferente no meu canal do YouTube sobre livros. Nós temos aí alguns vídeos sobre pregação, alguns recortezinhos também, mas eu queria falar, começar de hoje, sobre livros. Eu queria ter aquela experiência com você, da gente poder abrir um livro, dar uma olhada assim, uma folheada, olhar a bibliografia e do finalzinho eu vou te matar de inveja, porque eu vou dar aquele cheirinho gostoso. Você que é traça de livro, fica comigo aí nesse vídeo, compartilhe, curte em primeiro lugar e espero que te abençoe bastante. Vou começar então esse tópico dos meus vídeos no YouTube com o livro na área de teologia bíblica, que é a área da teologia que eu mais gosto, mais invisto. Espero que o meu professor de teologia sistemática não esteja vendo esse vídeo, senão ele vai ficar chateado comigo. E eu gosto muito dele como pessoa e também gostei muito das aulas dele. Reverendo Lice Horta Simões. John Golding, teologia bíblica, o Deus das Escrituras Cristãs. Vamos ver a referência acadêmica do John Golding. John Golding é professor do Antigo Testamento no Theological Seminary Fuller. Fuller, o seminário de Fuller é um seminário conhecido, principalmente pelas suas polêmicas. Bom, não sei as referências teológicas do autor, se ele é reformado, se ele é liberal, se ele é teologia bíblica, se ele é aliancista, dispensacionalista, não sei. Estão conhecendo agora. Esse livro não tem razão de ser o primeiro, tá? Simplesmente porque recebi hoje pela transportadora, resolvi começar com ele, estar no plástico, como tirar do plástico. A John Golding aí fez uma parceria aí de tradução da Bíblia com a N.T. Wright. Tem alguns livros publicados em séries de comentários importantes aí fora do Brasil, como Baker Commentary, Flamengo do Antigo Testamento, World Biblical Commentary, e tem aqui também International, Critical Commentary. Fora alguns outros livros individuais, comentários individuais, ele tem uma teologia do Antigo Testamento, tem comentários individuais, tem algumas reciclopédias também que ele escreveu ou é coautor. A editor é Thomas Nelson, e a Thomas Nelson tem presenteado aí o público brasileiro de leitores com obras muito bem feitas. Não sei se as traduções são boas, tá bom? Porque eu sou assim, né, leigo em questões de tradução. Vamos tirar o plástico? Tirar o plástico pra mim é uma cerimônia. Muitas vezes eu vou na livraria, olho o livro, peço pra abrir, né, olho o livro, e quando eu vou comprar, se eu gostei, eu peço pra comprar com plástico. Simplesmente pra ter o prazer de tirar o plástico de novo. Vamos tirar o plástico, tá bom? Vamos tirar o plástico pra gente ver como que é por dentro o livro Teologia Bíblica Deus das Escrituras Cristãs, John Goulding. Capa muito bonita, bem feita, olha por dentro, tá? E aqui, olha, uma figura por dentro, muito bonita. Uma coisa que eu gosto de sempre conferir é o título original da obra, pra ver se bate com o título traduzido, título original, exatamente como é o título em português, tá bom? Biblical Theology, The God of the Christian Scriptures. Bom, então assim é algo que eu valorizo bastante. Às vezes as editoras colocam um nome assim mais chamativo pra vender, né, pra vender porque alguns títulos não são rentáveis. Tem aqui o índice, a pessoa de Deus, a sabedoria de Deus, a criação de Deus, o reinado de Deus, o ungido de Deus, os filhos de Deus, a expectativa de Deus, o triunfo de Deus. Tamanho da letra, tamanho de letra muito bom. Qualidade da folha muito boa, tá? Encardenação ótima e assim, um livro realmente boa qualidade. Aquela folha um pouco mais amarelada, pra não cansar a sua vista, né, ficar mais fácil pra leitura. Gostei mesmo, tá? Assim, primeira impressão, tá sendo primeira impressão muito boa. A bibliografia, vamos lá olhar a bibliografia. Uma coisa que eu gosto muito é de gastar tempo olhando a bibliografia do autor, em especial, né, as obras e os nomes que ele gastou mais tempo nelas, tá? Então, você vai ver aqui nomes que se repetem mais. Por exemplo, Berkover, ou aqui vê um outro, George Card, James Dunn, Berva Shield, vamos ver aqui, ele cita muitas obras dele também, tá? E outras obras, Larry Hurtado, são livros conhecidos aqui, pessoal mais que trabalha na área de teologia, Guterro, Martino Guterro, vamos ver se ele citou Calvino, vamos ver se ele citou Calvino, citou Calvino, as institutas, citou. Então, assim, você olha, vê quais são as obras que ele se baseia mais, porque você já tem, assim, uma ideia da sua linha teológica. Ou não, né, porque às vezes ele está citando mais uma obra para, assim, combater aquela obra, ou discordar daquela obra. N.T. Wright parece que é o autor que ele mais cita, tá bom? N.T. Wright, o seu parceiro da tradução da Bíblia, tem um índice, tá? Depois tem um índice de temas, um índice de passagens bíblicas, muito bom o livro, tá? Muito bom em termos, assim, né, de exposição do seu conteúdo. E, por fim, sabe o que falta? Aquele cheirinho para você ficar com inveja. Coisa boa, gente. Fica comigo, até o próximo vídeo. John Golding, Teologia Bíblica, Deus das Escrituras Cristãs.